Aline entra em acordo com Vinícius, sem saber que está caindo numa armadilha de Irene. Aline aceitou sem minha sócia. Ai, excelente. E Agatha tenta recuperar a confiança de Antônio. Depois que você soube que eu sou a mãe do Jônatas, nós nunca mais nos falamos. Hoje. Você me fez de otário quando você não falou pra mim que tinha tido um filho. Terra e paixão. Segunda. Estreia a nova novela das seis. Elas por elas.